A presidenta Dilma Rousseff segue viagem a países da Europa. Hoje em Sófia, capital da Bulgária, a presidenta se encontrou com o presidente como primeiro-ministro do país. Dilma defendeu a aproximação comercial entre os dois países em áreas como educação, ciência e tecnologia. A reportagem é de Aline Bastos e Eri Carlos de Jesus. Flores para a recepção no aeroporto. A primeira parada da presidenta Dilma Rousseff em Sófia, capital da Bulgária, foi no centro da cidade, na Praça Alexander Nevsk, quando foi recepcionada pelo presidente búlgaro Jorge Pavanov com honras militares. Na praça, a presidenta Dilma prestou homenagem aos soldados búlgaros desconhecidos que lutaram em guerras. Ela também cumprimentou brasileiros. Na sede da presidência, Brasil e Bulgária trocaram condecorações entre os presidentes pelo desenvolvimento das relações entre os dois países. Em reunião, Dilma Rousseff e Jorge Pavanov acertaram detalhes sobre essa aproximação, firmaram acordos de cooperação econômica e também na área de tecnologia de informação e comunicação. Em seguida, fizeram uma declaração. O búlgaro Pavanov disse que a visita da presidenta Dilma era esperada há tempo e ele acredita que os empresários brasileiros encontrem aqui diferentes oportunidades para investimento. A presidenta Dilma, por sua vez, diz estar feliz em poder visitar a terra natal do pai Pedro Rousseff e quer traduzir o carinho do povo búlgaro em gestos concretos de aproximação, compartilhando experiências brasileiras bem-sucedidas. É possível, na medida que a Bulgária integra a União Europeia, que nós tenhamos uma relação também muito produtiva por esse lado. O Brasil tem na União Europeia, quando vistos os países em conjunto, seu principal parceiro comercial. Uma fonte muito importante dos investimentos europeus no Brasil e, sobretudo, o que está crescente, investimentos do Brasil na Europa. Dilma Rousseff também teve encontros com a presidenta da Assembleia Nacional, Tzetska Tzácheva, e o primeiro-ministro, Boyko Borissov. Na passagem por Sófia, a presidenta brasileira encerrou o Fórum Empresarial Brasil-Bulgária, já que, segundo ela, além dos vínculos emocionais e afetivos que tem com o país, o Brasil vê na Bulgária um parceiro estratégico na região dos Balcãs. Este é um dos principais objetivos da minha visita. E, se pudermos aproveitar a boa vontade mútua que essa ocasião gerou, para avançar em projetos concretos de integração, para identificar e explorar oportunidades de bom negócio, então partirei daqui duplamente satisfeita. Um estudo mais afinado poderá nos mostrar como que nós poderemos, a partir da Bulgária, atingir todo o mercado do leste europeu. Isso, para nós, é importante em diversos setores, não só da indústria, da agroindústria e da agricultura. Em 2007, a Bulgária ingressou no bloco da União Europeia. O país tem 110 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao estado de Pernambuco, e tem 7 milhões de habitantes. É uma república parlamentarista, de religião cristã ortodoxa, e índice de alfabetização superior a 98%. Com o Brasil, as trocas comerciais atingiram 147 milhões de dólares no ano passado. Os dois países querem ampliar o comércio, com a Bulgária vendendo mais fertilizantes para o Brasil, e os brasileiros, por sua vez, fortalecendo investimentos em áreas como transporte, por exemplo, com a venda de ônibus e aviões. Em junho desse ano, a Bulgária passou a operar com quatro aeronaves da Embraer. A Bulgária é um país de liderança na região dos Balcãs, aqui. É um país com o qual nós tivemos uma relação econômica melhor, que se perdeu um pouco em função da crise de 2008, e do próprio ingresso da Bulgária na União Europeia. E nós estamos deslumbrando a possibilidade de recompor essa relação econômica, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista de investimentos recíprocos.